Alô, amigos da Associação Paulista de Criadores de Suíno. Eu recebi uma missão bastante difícil, que é tentar dar a vocês uma visão sobre o mercado internacional e nacional da carne suína em menos de três minutos. Vamos tentar. Há aspectos que eu gostaria de chamar de imediato a atenção de vocês. A Europa hoje está experimentando falta de animais, dificuldade de recrutamento de mão de obra e experimenta preços recordes. A gente não via esse tipo de preço na Europa há bastante tempo. Se vocês terem uma ideia, no Reino Unido ele está a 2,11, na França 2,12, na Espanha 2,20. E toda a União Europeia experimenta essa situação de preços elevados e de indisponibilidade de animais. A Europa Oriental tem uma outra situação, particularmente a Rússia. Para vocês terem uma ideia, a Rússia está sofrendo os efeitos dessas restrições e, de consequência, o preço na Rússia hoje é de 1,28, que é inferior ao do Brasil, que é de 1,30 dólares nesse momento, sempre por quilo peso vivo. Os Estados Unidos e Canadá estão também em uma situação bastante delicada. Eles estão hoje registrando os menores preços em décadas. O preço hoje dos Estados Unidos para o quilo do suíno vivo é de 1,18 dólares e o do Canadá é de 1,05 dólares. Vamos ver se essa situação se reverte, porque com esse nível de preço dos animais vivos, eles se tornam extremamente competitivos em exportação. E, ao contrário do Brasil, eles não sofrem todas as restrições que nós temos. O planeta China, que é o que interessa, o rebanho está reconstituído, mas estão surgindo novos episódios de febre suíno africana. O preço está em 2,16 por quilo vivo, as exportações estão em alta. Aliás, em toda a Ásia, você verifica o mesmo quadro. O Vietnã está com 2,15 dólares por quilo, Filipina e Coreia do Sul estão com preços em torno de 3,80 por quilo vivo, que é o preço que se aproxima ao preço japonês, que é um dos mais elevados do mundo. Nós, recentemente, começamos a exportar para o México, que é um grande mercado, e o México continua detendo os maiores preços do hemisfério americano, com 1,65. Eu penso que vocês prestem bastante atenção no mercado mexicano e tratem dele com particular carinho. A produção europeia, canadense e norte-americana devem experimentar quietos. É inevitável, mesmo no caso canadense e norte-americano, são os preços que não estimulam. No caso da Europa, são todas as dificuldades que eles estão enfrentando. Ásia, México vão liderar o crescimento da produção mundial. A produção mundial deverá alcançar qualquer coisa em torno de 126, 126, e qualquer coisa, milhões de toneladas neste ano de 2023. Nós ainda não temos dados. Os dados máximos que nós temos são de 2021, mas eu permitiria dizer que 126, em torno de 126 milhões de toneladas, esse em torno sempre para cima, deve ser a produção mundial. Uma das coisas que eu queria chamar a atenção de vocês é que o mundo se adapta à situação de guerra na Ucrânia. Só para vocês terem uma ideia, o preço do petróleo que tinha disparado com a invasão da Rússia, o Brent voltou a níveis inferiores, inclusive, às datas prévias da invasão. Já temos alguma flexibilidade em termos da logística, mas vamos conhecer preços em queda nos frestos internacionais a partir, eu diria, de meados de 2024, quando as encomendas feitas pelas distintas empresas de navegação internacional fizeram encomendas, que hoje os estaleiros mundiais estão atopetados de encomendas, começam a ser entregues em 2024 e isso vai facilitar. Hoje faltam navios e hoje faltam contêineres no mundo inteiro. Grãos. Os grãos, eles vão seguir firmes, mas eles não vão seguir batendo recordes, mesmo com a atual ameaça da Rússia de não renovar o acordo que é chamado de Iniciativa do Mar Negro, aquele acordo promovido pela ONU e pela Turquia para permitir a liberação das exportações e tráfego de grãos. Uma outra coisa para o Brasil, para ser sintético, o mercado doméstico e a carne de porco vai continuar ganhando terreno, já ganhou seu lugar no churrasco e na mesa do brasileiro, mas com a recente reabertura do mercado chinês para a importação da carne bovina, o que vai acontecer é que vai aumentar o preço do animal vivo, bovino, em pé, isso vai ter reflexo no preço da carne bovina e, de consequência, vai ainda estimular a que a carne de porco esteja cada vez mais presente, seja no churrasco, seja na mesa do brasileiro. Em suma, vocês têm boas perspectivas, eu só vou pedir a vocês que façam um favor a vocês mesmos. Não permitam visitas a granjas e reforcem todas as medidas de via segurança. Essa é a nossa força. Muito obrigado e até a próxima.